Ó mãe, vou filmar rapidinho Essas coisinhas que você tá vendo Passar na frente da câmera, tá nevando aqui Tá menos 14 ou 16 graus aqui em cima da montanha Eu acho Tava menos 10 graus de tarde A gente tá descendo, eu já tô no fim da montanha Tem 3 descidas mais ou menos como essa montanha Lá embaixo você tá vendo o norte de Vancouver Aí você vê um espaço no meio Esse espaço no meio é o... É o oceano que divide o norte de Vancouver Que é aqui pro meu lado E Vancouver que é do outro lado Dá pra ver outras linhas lá pro fundo Só que você não vai conseguir ver Que tá muito longe, muito longe mesmo Só tô te mostrando porque é muito legal É um barato isso aqui, é animal esse lugar É muito lindo E aí eu vou descer de novo Vou tentar descer falando com vocês O problema é que a neve tá muito fofa Como tá nevando agora ela ficou muito fofa Vocês podem até ouvir o barulho da neve Olha o que tem de neve Só o chão Olha o que tem de neve Isso aqui é muito legal É muito divertido Eu só tô querendo mostrar um pouquinho pra vocês Vou colocar esse vídeo na internet Amo vocês Pai, amo você Mãe, amo você Tati, um beijo Dá um beijo no meu tio Marcio Beijo pra vocês E aí